Já de volta aqui na sua TV em Tempo no SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem. Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo, aqui tem os melhores produtos e lógico, os melhores parceiros e tem internet 24 horas, as redes sociais, Manu. Olha, estão a todo vapor. E se você aí de casa, presta atenção, não segue a gente ainda nas redes sociais, Facebook tá aí na sua tela e Instagram também. Olha, a gente tá preparando muitas surpresas, super novidades pra você que é nosso seguidor lá no Instagram e também na nossa página do Facebook. Você tá vendo aqui algumas das nossas publicações. Todas as vezes que a gente sai pra gravar, a gente tá sempre lá interagindo com o nosso público na internet, o nosso público virtual que também merece toda a nossa atenção. Tem muito sorteio bom vindo aí pela frente pra presentear você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da TV em Tempo SBT Amazonas. Aguarde. Agora pra você que quer anunciar conosco, é hiper, super, mega fácil. É só entrar em contato com esse telefone aqui embaixo no rodapé aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, isso mesmo. Mas é esse aqui. Pessoal, entre em contato agora, fala com a área comercial, fala com as meninas, marca uma visita. Eu tenho certeza absoluta que eu e Manu já, já estaremos aí na sua loja dando um up nas suas vendas. Isso mesmo, faça como o nosso cliente novo, super parceiro que tá começando hoje no programa Aqui Tem. Você sabe qual é? Não, quem é? Você tá curioso? Olha, quem quer ficar em dias com o corpo e forma, eu vou te falar. Personal Fitness no Vieira Alves. Gente, eu fiquei encantada. Atendimento personalizado, gente qualificada, equipamentos de primeira qualidade. Você não vai perder se você foi lá. Mas antes, acompanha aqui na telinha da TV em Tempo o nosso programa Aqui Tem. Vamos conhecer? Pode aí, então. Sabadão e hoje é dia de fazer economia, mas também é dia de dar aquela corridinha, de cuidar da saúde, de estar de bem com a vida e fazer as pazes com a balança. É época de fim de ano, a gente sempre tem aquela preocupação mais aguçada com a nossa saúde, com o nosso corpo. E sabe onde eu tô? Personal Fitness Club. Aqui é o lugar certo pra você que procura musculação orientada e também acompanhamento com o Personal Trainer. Além disso, aqui tem vários serviços que oferecem pra você, como luta, ginástica, pilates, fisioterapia e muito mais. Com planos que vão a partir de R$ 99,90. Gente, preço único, aliás. Então não perca essa oportunidade. Venha conhecer Personal Fitness Club cuidando de você em todas as fases da sua vida. Agora no Aqui Tem. Vamos lá. Personal Fitness Club oferece pra você treinos individuais, personalizados, direcionados pra cada aluno. É esse atendimento diferenciado, especial, que essa academia oferece pra quem é aluno daqui. E por isso eu tô aqui com o Personal Junior Freitas. Vai falar um pouquinho pra gente como é que funciona essa rotina de treino. O aluno chega aqui, ele fala da necessidade, o que é que ele quer melhorar. Vocês fazem um balanço e aí, de acordo com isso, fazem e recomendam o treino pra ele semanal. Exatamente. A gente elabora o treino conforme a necessidade especial pra cada aluno. Tem alguns alunos que querem hipertrofia, qualidade de vida, emagrecimento. Aí é montado um treino específico pra esse aluno. Aqui nesse espaço a gente pode montar um circuito funcional. Temos aula de jump, de step, de ritmos. Tem alguns alunos que ficam entediados de fazer só musculação. A gente combina. Hoje você vai fazer musculação, mas tem aula de ritmos. Pessoal, além do treino funcional, essa musculação direcionada, luta, ginástica e todas essas atividades que a gente já falou no programa de hoje, aqui direto do Personal Fitness Club, a gente tá com uma promoção também de Black Friday. Além do preço da mensalidade, que é R$ 99,90 até o fim de novembro, você também tem adesão grátis. Você não paga. Você vem fazer sua matrícula e é gratuitamente. Você faz e não paga nada, só mesmo a mensalidade. Além de um desconto de 50% e mais dois serviços. Quais são eles? Isso mesmo. A gente tá com vantagens exclusivas pra quem adquirir o Black Friday até o final de novembro. O que que é isso? A avaliação física tá com 50% de desconto e a consulta nutricional também. Então você tem consulta nutricional com retorno, também com 50% de desconto. Então corra que o Black Friday tá aí até novembro. Gente, consulta nutricional com 50% de desconto e ainda tem um retorno. Porque você sabe que consulta nutricional e ela é nutricionista desportiva, né? Isso mesmo. Então pra aqueles que estão precisando de uma forcinha aí com a suplementação, ela também pode indicar. É a hora de se superar e melhorar a sua resistência, porque empenho e determinação é que trazem resultados. Venha ter qualidade de vida aqui na Personal Fitness Club. E olha, vantagens exclusivas Black Friday até o fim de novembro, 99,90 é desconto de verdade. Vem conferir. Muito bem, Shopping dos Pneus Multimarcas. Meu amigo, minha amiga, sabadão, dia de dar um tapa no carro, dia de dar uma arrumada nesse carrão aí. Eu trouxe o meu pra cá pra fazer essa grande festa. Eu sei que você procura um local com qualidade, com atendimento de primeira, com o melhor preço de Manaus. E nós já encontramos pra você Shopping dos Pneus Multimarcas em dois endereços. Tô com o Gledson. Tudo bem, Gledson? Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. E estamos com promoções de novo. Promoção? Pessoal, promoção é o que não falta. Clima de final de ano, tem presentão de final de ano pra você aqui. Pneu, tem pneu por aqui? Tem muito. A maior variedade de pneu do norte do país é aqui. Olha que bacana. Todos os tipos de modelos, alturas, arguras, aros. Todas as medidas pra todo tipo de veículos nós temos. Vamos começar então, pessoal. Atenção, pra trocar o pneu do seu carro hoje. Atenção, pra trocar o pneu do seu carro hoje, a promoção é aqui. Se mora, Gledson, tem promoção pra Aro 15? Temos, Aro 15 continua na promoção e o pneu de primeira linha, primeiro top, tá R$ 169,00. R$ 169,00. Vem cá, vem cá, R$ 169,00. Pneu Aro 15. Aro 15, qual é a altura dele, Gledson? R$ 185,60,15. R$ 185,60,15. Tem Aro 14 também? Temos Aro 14 também, mais barato ainda, R$ 149,00. Só R$ 149,00? Peraí, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Olha, você tá entendendo por que a gente veio aqui? O melhor preço de Manaus. É o melhor preço de Manaus disparado. R$ 149,00. R$ 149,00 só aqui no Shopping dos Pneus, hein, pessoal? O meu carro precisa de bateria. Tem bateria por aqui? Temos, temos bateria. Nós temos a Moura, temos a Trek Look, que tá na promoção também, de R$ 255,00. Um preço muito bom e é de 60A. Agora, peraí, eu comprei um pneu novo agora, um Aro 15. Tem alinhamento e balançamento? Também na promoção. Esse preço é imbatível, Manaus. Nós temos um preço a partir de R$ 70,00, os quatro balanceamentos e o alinhamento do seu veículo. Shopping dos Pneus Multimarcas em dois endereços. Aqui na Cachoeirinha, na Ramos Ferreira, com Castelo Branco. Lá no Parque 10, uma loja gigante, bonitona, lindona, na Tancreira do Neves, naquela Rua do Veneza. Tudo isso aguardando você com o melhor atendimento. E, pessoal, cá entre nós aqui, o melhor preço de Manaus. Aquela roda simples ou aquela roda bonitona, garotona, pro seu carro, você encontra aqui. Todos os tipos de pneus e, lógico, o melhor alinhamento de Manaus. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um tapa no carro agora, né? Eu vou dar uma... Precisa, ele merece. Final de ano tá chegando. Nesse clima de final de ano, presentão que eu tô ganhando aqui do Shopping dos Pneus. O melhor desconto de Manaus. Eu vou lá agora e... Vou fazer o seguinte com você. Vem logo pra cá, vai. Bota uma bermuda e vem pra cá. Perde tempo não, vai. Ué, não veio não ainda? Por quê? Não perde tempo não. Shopping dos Pneus Multimarcas. Oi, minha gente. Olha só, estou eu de novo aqui na Differ pra conferir de pertinho essa coleção nova que acabou de sair do forno verão 2018 pra vocês. Olha, a Differ, aqui na rua Saldanha Marinho, vende roupas no atacado sem valor mínimo. Então você pode vir aqui e levar a partir de seis peças pra garantir sua graninha pra virar 2017 e chegar 2018 com o dinheirinho no bolso. Olha, veste masculina, feminina e infantil. Tudo você vai conferir em primeira mão aqui no Aqui Tem pra você. Vem comigo. Gente, hoje é sábado. Claro, final de semana tá aí. Dia daquele passeio com a família. E nada melhor do que você se vestir com elegância, mas também com conforto. Aqui na Differ tem uma variedade incrível de peças do tropicalismo, como eu falei pra vocês. Olha só, a gente tem esse vestido aqui 100% algodão, com esses detalhes em flores e tucana, né, isso, Roberto? Isso, quando a gente se fala em verão, né, vem logo, tem um leque de opções de estampas. Estampas florais, estampas alegres, né, que dão um up no visual e que também são super versátiles, que dá pra combinar com várias outras peças. Várias outras peças com outras ocasiões, também de acordo com o seu estilo. Falando em tropicalismo, olha aqui. As frutas também estão em alta, como abacaxi, né, Roberto? Isso, abacaxi, caju, estampa de aguimar, também, como tucano. Lembrando que sempre estampas grandes, né, que é a maxi estampa que tá tendência nesse verão. Outra opção que a gente tem aqui é esse vestido que faz um estilo mais tubinho. Isso, um tubinho com estampa floral grande, né, e esse aqui já dá pra usar mais numa ocasião mais especial. Como a gente falou, a gente tem roupas pra várias ocasiões, né. Macaquinho também você vai encontrar aqui na Differ. Esse aqui, gente, super fresquinho, vocês estão vendo em casa. Tamanho G, mas tem cores e tamanhos variados aqui também, né, isso, Roberto? Isso, a gente vai do 34 ao 48, do PP ao GG, e a gente sempre procura trabalhar com os tecidos mais leves, né. Pra gente finalizar, tem essa última opção aqui, e aqueles que a gente mostrou ali como esse, tem esse detalhe aqui no decote do pescoço, tá vendo? Esse detalhe em V, também num tecido muito fresquinho, bem confortável. Isso, o decote em V é outra tendência, né, então aí a gente resolveu misturar com o floral, com o tropical, pra ficar, pra dar um up no visual, né. E olha, gente, revender Differ é muito fácil, não tem um valor mínimo pra você levar, mas sim que tem uma quantidade de peças a partir do primeiro cadastro. Isso, são seis peças ou mais, né, na primeira compra, aí a gente realiza o cadastro, e aí depois pode comprar quantas peças quiser. Documentos necessários pra quem tá me assistindo hoje, quiser vir aqui conhecer a Differ durante a semana, trazer pra se tornar uma revendedora. RG, CPF e o endereço, comprovante de residência. Gente, olha, passeando aqui pela loja, dando uma olhada nas novidades que tem aqui na Differ, olha que eu encontrei, dona Nazaré, que já tá tendo todo o suporte da Adriana, pra escolher suas peças, ela aqui é revendedora fiel da Differ. Vem lá do bairro do Santo Antônio, aqui pro centro, pra conhecer a coleção. Sempre que chega novidades, a senhora tá aqui na Differ, pra ver de pertinho. Com certeza, eu sou revendedora já há três meses, e eu recomendo, né, eu recomendo, quem quiser aumentar a sua renda, que venha ser revendedora da Differ, vale a pena. E olha só, já tô saindo aqui da Differ com a dona Nazaré, que não é boba nem nada, já aproveitou as ótimas condições que a Differ oferece, já tá levando aqui duas sacolas, com peças imperdíveis pra ela bombar nas vendas, então faça como ela. Venha conhecer a Differ e vê de pertinho essa coleção verão 2018, que a Differ oferece pra você com ótimas vantagens. Differ, tudo da moda em um só lugar. Corre logo pra cá. Olha, eu acho que dá pra fazer uma grana boa. Já voltamos? Acho que já. A gente tá comentando aqui sobre a Differ. Pois é, Differ, gente. Pessoal, dá pra ganhar uma grana boa, eu tô tentando aqui com a Manu esquematizar o negócio aqui, viu? A Differ é a Differ. Eu adoro a Differ, preços incríveis, preços baixos e ótimas condições pra quem quer virar 2017 e entrar 2018 com uma graninha no bolso. Vale muito a pena você ir lá conhecer. Com certeza. Pessoal, nosso programa tá acabando por aqui, né? Que tristeza, tô triste já, né? Poxa, tentou mais um programa que a gente tem que ir embora. Pois é, pessoal. Mas é o seguinte, ó. Nosso programa acaba aqui, mas nas redes sociais nós estamos aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, aguardando você participar, mandar o seu alô, mandar o seu beijo. Instagram, Facebook, WhatsApp e no YouTube, Manu, não é isso? E o YouTube, claro, o programa termina aqui na TV, mas você pode acompanhar todos os blocos do programa, o programa que tem na íntegra, lá no canal da internet, no youtube.com.br em tempo. Você vai ver, você vai adorar. Além desse, tem os nossos programas passados, os parceiros que já passaram por aqui, que estão conosco até hoje com ofertas imbatíveis. Falando em quem passou por aqui hoje, deixa eu mandar um abração especial para todos os bairros de Manaus, a todos os municípios que repetem também o Sinal da TV em Tempo. Nosso muito obrigado pela sua audiência. E, Manu, beijão especial para o Douglas, para a Michele e ainda para o Saraiva. Estão curtindo o nosso programa, mandaram alusão aqui pelo WhatsApp agora. Beijo para vocês. Quero mandar ainda um beijo para a Alessandra, nossa ex-produtora que está acompanhando a gente, acabou de mandar mensagem aqui no WhatsApp para o Olavo, o esposo dela e também para a minha Xará, filha da Alê, a Manuela. Um beijo para você, pessoal. Lá no Petrópolis também está acompanhando a gente, a Zenilda, Erenice, Euler, Tauler, Héctor. Tem uma galera que está acompanhando o nosso programa que todo sábado não perde, às 12h30, está aqui ligadinho. Pessoal, nosso programa acaba por aqui. Sábado que vem nós temos um encontro marcado, então, meio dia e 30, antes do Raul Gil, aqui no SBT Amazonas. Manu, beijão, hein? Gente, um beijo para você. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua audiência. Sábado que vem a gente está de volta. Quero contar com a sua companhia. Então, não esquece, a gente está te esperando. Um beijo, bom sábado, ótimo fim de semana e até mais. Tchau.